Música Ai, eu tô muito apaixonada, sério Aquele menino que veio aqui ontem Ai, abalou minhas estruturas, como pode? É, é, isso mesmo que vocês dois ouviram Eu quero que vocês façam um vídeo da campanha Da minha candidatura como prefeita de São Póquio Não aceito um não como resposta Nós temos um contrato Vocês vão sim gravar o vídeo Está com o saco cheio Tá, vamos parar com essa graça Vocês vão gravar sim Senão eu quebro o contrato de vocês E não terão mais os serviços da minha agência Se não aceitarem Eu vou acabar com a raça de vocês dois Mas pelo amor de Deus, falta de respeito Nossa, eu fiquei revoltado com isso Também acho que não precisa, né Só falta de respeito É o momento que está todo mundo ali se lê Voltem aqui! Vocês não podem abandonar a agência assim do nada Voltem! Mamile, como assim? O que aconteceu? Você está muito nervosa, gata Pelo amor de Deus Aquele casal de homossexuais Simplesmente decidiu me deixar na mão justo agora Quando eu mais precisava deles Minha filha, eu estou furiosa! Mamile, eu estou passada É sério, como eles puderam? Que cara de pau Ai, agora eu vou ter que procurar outro meio De tornar a minha candidatura popular Entre esse povão de São Páquelo Os meninos seriam uma mão na roda Porque eles têm muitos fãs Mamile, relaxa, tá? Fica tranquila A senhora não precisa, primeiramente, deles Segundamente A senhora vai ser prefeita E eles vão ter que aceitar Acabou! Ai, filhota Ai, obrigado Você deixou minha autoestima lá em cima Ai, logo, logo Eu serei não só a prefeita Como a senhora feudal Ah, então abalou, Mamile Uma questão, assim, que me surgiu aqui na cabeça Aquele menino que estava aqui, né? Entregando papel Não sei o que ele estava fazendo direito Eu não prestei muita atenção Estava olhando para outro tipo de coisa Como que chama ele, né? É uma questão mesmo que eu queria te perguntar Aquele lá, Black Power Muito alto Muito exuberante Assim, me lembra a Rihanna Versão masculina Chamei de Rihanna Aqui na minha imaginação Ah, o Clayson É, eu sei quem é É, mas o que é? O que você quer com ele? É que eu quero ele para mim Eu decidi e eu quero E eu só me aquieto quando eu tiver ele Aqui no meu quarto Fazendo coisas assim diferenciadas Simples Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, eu não posso cozinhar Mas pelo menos lavar as louças E organizar as coisas Não vai me gerar nenhum problema Bianca Oh, Bianca Meu Deus, Regiane O que você está fazendo aqui? É muito perigoso Mulher, eu estou cansada de cavar atum Estou morrendo de fome Dá só um pedacinho de queijo, por favor Espera um pouco Oh, que gostoso Meu Deus do céu Agora vai se esconder, Regiane Se a cabona te pega Ela te mata só com o olhar Tudo bem, mulher Estou indo Eita Mas que bagunça é essa? Regiane? Mulher, então faça pelo mesmo favor de limpar isso aqui Que eu já estou lascando meu dentinho de tanto reparei É o quê? Tá, só um momento Abusadinha, hein? Sampocla nunca mais será tão triste Confia na cabona Que ela vai te ajudar Ei, você! Eu quero que você e a Bianca me ajudem com a minha campanha Acabaram de chegar da gráfica Bandeiras com o meu nome e o meu rosto Para que vocês duas façam propaganda eleitoral para mim na rua Mas, dona cabona O sol está muito quente lá fora Nós vamos acabar passando mal Sem mais, garota Essa eleição é minha E vocês vão ter que me ajudar Sim, madame, tudo bem Vou avisar a Bianca Que quarto imundo dessas suburbanas Não tem classe? Eu cheguei pra mudar Eu vou melhorar É na cabona 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 É você aí mesmo Toma Toma o cartaz Vai colar E leva sua amiga Também E eu vou voltar Ei, ei você aí na rua Esparramado Você quer ver mudança? Quer sair da rua? Eu vou te tirar Volta na cabona Confia Dezessete Não esquece, hein? Ai, que gracinha Quem é essa coisa mais mimosa? Ai, vem cá com um beijo da gentia, velho Vota dezessete Pra cabona te ajudar São Paulo vai melhorar Confia Meu pai amado Que humilhação Eu juro Que se eu pudesse Eu daria uma paulada Na cabeça daquela cabona Com essa bandeja aqui mesmo Essa vaca parece que comprou As hastes mais pesadas Só pra gente ficar balançando Aqui debaixo desse sol quente Torrando a minha cabeça Eu lá tenho cabeça Pra ficar sendo torrada Debaixo desse sol Porcaria Merda Eu também tô cansada O nosso plano tem que funcionar logo Olha A Regine tá cavando aqueles túneis Como ninguém Parece uma escavadeira Se pá Logo, logo Ela chega no escritório da cabona E rouba todos aqueles documentos Aqueles da gaveta lá Eu já vi Tem um monte de coisa Que pode incriminar a alma dela Até o último fiozinho De cabelo do cu dela Lógico Se ela tiver Se a Regine conseguir entrar no escritório Nenhuma câmera vai detectar ela E se detectar A cabona não vai entender Apenas uma rata Afinal Eu mal vejo a hora De ter aqueles papeizinhos Em minhas mãos Vamos acabar com a cabona De uma vez Por todas Esmagar ela bem esmagado Que nem uma barata que ela é É isso aí Mamília, eu quero Eu quero Eu quero Ela disse Eu quero Ah, mas minha filha Querida A mamutica Não pode fazer nada O Clayson Não é meu funcionário Mamília Eu já disse Que eu quero E a senhora sabe Que se eu não tenho Uma coisa que eu quero Eu surto Eu grito Eu espernei Eu tenho um ataque de velanca Mas eu consigo O que eu quero Ai, filha Eu, eu, eu Eu vou ver O que eu posso fazer A senhora promete Mas se precisar A senhora pode ameaçar ele A senhora ameaça Todo mundo mesmo É, é, é Eu prometo, filha Eu prometo Prometo, prometo Ai, obrigada Mamília Você sabe que eu te amo, né Merda Acabei errado Ponsanha Ai, como eu tô feliz Que dia maravilhoso Mamília Vai ameaçar o boy Que eu quero pra mim Assim Tudo bem Que ele é um empregadinho E tudo mais Alcimói Mas o importante É aquele maravilhoso Muito gostoso Então eu tô muito feliz Simples Oh, bichinha feia Um aluqueado feia Mas pelo menos tá feliz Porque chorando é seu rosto Chega, né Chega Já tô cansada Já tô cansada pra burro Deu, chega Por hoje deu Eu também não aguento mais Clemção E outra vez Tudo beleza Cês tão fazendo o que com essas bandeiras Pedindo o direito dos animais Talvez, Clemção É lógico que passando vergonha, filho Ai, que acabou Nesse candidato Pra ser prefeita de São Póculo Estamos aqui fazendo A propaganda eleitoral pra ela Ah não, cês tão de caô Essa cuzona de prefeita Se ela for eleita Eu voto por rio na mesma hora Mas não vai ganhar essa eleição É nunca Ninguém gosta dessa bruaca Dessa desgramada aqui Uxi O meu voto Ela não tem Mas muito menos o meu, né O meu também não É, mas me diz aqui Quanto é que cês vão pra agência Eu tô cheio de sede E aproveitar E beber um copo d'água lá com vocês Nós já estamos indo pra agência Pode nos acompanhar se quiser Tá bem atiradinha, hein, Bianca? Ai, eu só quis ser gentil Eu, hein Aham Sei Quem não te conhece Que te compre Chupa aqui pra ver se sai, Mumu Pra ver se acredita Isso mesmo Eu vou mandar construir Um viaduto na Marginal Para acabar com o trânsito Meu Deus do céu Eu vou tapar Todos os buracos das ruas E mandar construir Um hospital novo Em cada bairro Podem aplaudir Olha o que o diabo tá fazendo Não, faltou noção Meu pai amando E eu não vou me esquecer Dos pequeninos Como eu adoro Crianças Eu vou mandar construir Mais de 500 creches Em toda a cidade Ô, dona Cabona Dona Cabona Hã? Hã? Eu gostaria de saber a resposta Sexta-feira Meu marido tá precisando de De... De... O quê? De botijão Até agora no quê? No quê? Não falou o quê? Dou gás Que é 35 reais É... Ah, meu amor Agora eu não posso dar dinheiro Eu não tô dando dinheiro Pra ninguém Tome aqui o seu copo de água Valeu Acabei de se lembrar de uma coisinha Se lembrar do quê? Lembra daqueles brigadeiros especiais Que você me vendeu uma vez? Abaixo, lerdona É perigoso falar isso alto Mas, claro que eu lembro O que você quer? Ai, eu tô louca por eles Hum... Teria como você trazer eles Da próxima vez que vier aqui? Ai, eu pagou direitinho Você sabe Vou te mandar o copo reto Isso é perigoso pra cacete Mas... Só vou te trazer porque eu tô precisando de dinheiro Ai, eu também quero, brigadeiro Eu gosto muito Você? Ai, ai, acho melhor não Não, minha filha, não Not today, not today Ué, mas por que não? Ela não faz ideia do que a gente tá falando Ela veio lá do interior Nunca deve ter experimentado isso Ah, saquei, mas Pra quem conversa com uma rata-falante Experimentar isso Seria os maiores dos problemas Mas falando em rata-falante Cadê ela? Ela tá cavando um buraco aí Pra ajudar a gente com um plano É, é o mínimo que ela pode fazer, né? E eu posso saber que plano é esse? Só Se você prometer não contar pra ninguém Ninguém Ouviu? Ninguém Senão você perde a coisa que você mais gosta em você Já é, eu prometo Meu Deus Que cansaço Que lugar é esse? Aham Consegui Oba Mais rápida do que eu esperava Amo Preciso, gente Achar o documento da cabona Que a travete falou Ela disse que ficava em uma gaveta Atrás da mesa dessa bolsa Eu tô cansada daqueles pobretões Ai, o fedor de suor deles Ai, preciso me desinfectar Mas antes eu vou ligar pra Lucy Pra falar do próximo evento da minha campanha Alô? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Alô, Lucy Mulher É a cabona? Sim, mulher Cabona A senhora de lá, rapazê Rapaz, olha o diabo desfio É, Lucy Mulher, é a cabana Mulher, eu preciso de um favor Amanhã tem comício Isso, isso mesmo Não vai ninguém? Como assim? Ah, é? É, mas Mas o que eu falei pra Pra Júlia e pra Ana É, mesmo que não tem nada Tem eu, tem eu, entendeu? Mulher Tomara que eu mude o infarto Tá bem Tudo combinado Ai, até amanhã É Nunca imaginei que seria tão difícil Fazer as pessoas gostarem de mim É É Normalmente elas me odeiam mesmo É, mas pouco me importa Lago, lago Herr Schmitz Irá acabar com todos os meus oponentes E a cidade inteira só terá euzinha aqui como opção de voto Maluco, que plano doido é esse? Não duvide da nossa capacidade Logo, logo acabando estará em nossas mãos Já é então, mas Você toma cuidado, hein? Ai, relaxa, Clayson Vai dar tudo certo O que que... O que que tá acontecendo aqui? Garota, você não tava no buraco escuro? No quarto? Sei lá Como assim? O que que tá acontecendo? Olha aqui, garota A minha mãe me prometeu Ai, que calor Nossa Clayson Você é por aqui? Como vai? Que visão maravilhosa, né? Porra, eu só vim beber uma água Mas já tô rolando o peito Ai, que... Não Pra que isso? Só um pouquinho Fica Você não ouviu ele falando que não quer ir? Olha aqui, garota Você baixa esse seu tom de voz Porque você tá muito ousada pro meu gosto Segundo Você é uma empregadinha doméstica Uma cerveçalzinha de merda Uma insignificante E fica de olho no meu boy Sério? Como assim, seu boy? O quê? Põe-se no seu lugar Clayson é meu namorado E eu sou ciumenta Ai, fibuda Eu só o que me faltava Vai começar a palhaçada Pera Vou ali pegar o milho Vota em mim, vota em mim Pra eu poder ganhar Sua vida, sua vida Sei que eu vou mudar Eu não vou deixar a cabona É humilde São um porco E nunca mais terá tão triste O voto 17 E você vai confirmar O Viana Cabone Que lá vai te ajudar Eu não vou deixar a cabona É humilde São um porco E nunca mais terá tão triste O voto 17 E você vai confirmar O Viana Cabone Que lá vai te ajudar Eu não vou deixar a cabona 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 Eu não vou deixar a cabona